Levanta caveirão, caveirão, levanta caveirão Aí, olha o passeio, olha o passeio da noite Olha o passeio da noite Hoje é sexta-feira, né? Só que não é treze Passeio romântico aí, olha Aqui é a cidade dos pés juntos É o futuro de todo mundo aí, olha o futuro de todo mundo Que ninguém vai escapar isso aqui, olha Quer isso? É oferenda? Parece oferenda, né? É um trabalhinho Mas não é oferenda não, não me esqueço não Isso aqui era roqueiro, olha Isso aqui era roqueiro Quando Jesus voltar, eles aí vão levantar Só com Jesus voltar também Ninguém levanta agora não, que o senhor sai correto Se levantar um menino Nossa, ninguém me viu Essa aqui, olha o raíça Se levantar um, você vai ficar sozinha Toca aí a mão Aí a mão, tudo bem? Eu falei aí, amiga Olha aí, ó Opa Aqui É um túmulo Recente Cadê eu achar o túmulo do palco? Já pensou? Calma aí Agora tem a chá Aqui, achei Achei Opa Opa Meu filho é do velho Não, não Só segurar a caixinha, por favor Isso aqui Isso aqui eu vou deixar Isso aqui Não dá feliz nada Para ele Que coitado Tem que arrumar isso aqui Meu finado pai Aí, ó Tá caindo, hein, raíça? Tá caindo Tá caindo, hein? Au Olha o cara Você vai correndo lá de cima Lá comigo Ele vem falando Olha lá Olha o túmulo Luzinho Andando no cemitério Rouba do plantinha Aí, ó Olha as plantinhas Aqui que eles roubam plantinhas Tan, 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 tan Ai, gente, ó Quem morre não levanta, tá? Quem morre não volta Quem fala que volta é mentira Não volta aí, ó Opa Esse tá vazio Ih, onde eles foram? Já voltou esse aí Cadê você? Cadê você? Não, esse aí Não, esse aí Ele tá vazio, então, né? Já viram Essa, gente Meu passeio noturno De sexta-feira Está acabando Quem quiser saber mais De cemitério Manda aí Escreve embaixo aí, ó Quero ver Quero ver o cemitério de novo Eu venho cá à noite Filmar pra vocês verem Terceira noite, né? De dia Não tem graça Fui Tchau pra vocês Se liguem Isso aqui é Futuro de todo vivente